DJ Felipe Cobiçado, aperta o play meu DJ Bora começar a putaria aqui margarina Bora começar a una Essa luz aqui, o responsável pode apagar Só mais um amp, só mais um amp E vai deixando no escurinho esse bagulho E vai deixando no escurinho esse bagulho E vai deixando no escurinho esse bagulho É verão pai, vai Olha o barulho da cama, Henk, 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 Henk Olha o barulho da cama, Henk, Henk E aí meu parceiro Renan do Corte O homem já tá na área, o braço aqui do Cobiçado E meu mano tá curtindo hoje em Barca Arena O homem dá mó valor na vibe Vibe do Cobiçado Vai pra frente, vai pra frente Vai doidando, vai pra frente, vai doidando Vai começar Vai te passar a vida E aí meu parceiro Renan sem no táxi O homem tá no circuito, tá com a gente Rompendo fronteiras Sem pra curtir a vibe E o trio do Robinson D.VJ. Carro, né, house Eu vou ser um fúrbum malvado É médico, fúrbumuz, ético, fúrbumuz, ético, fúrbumuz Malvado Malvado, malvado Malvado Vai socar na minha bocreia Vai socar na minha bocreia Vai socar na minha bocreia Agora, agora, chá aqui Cheguei de quatro De quatro De quatro De quatro Quero E aí Letícia Tavares E que tal outro lugar Nessa casa ou pra minha vida E aí papai DJ Felipe O que? Essa vai se matar Com uma dose de olímpia Esse comensado Eu chego vetando meu dia Vai ser a minha semana Meu fim de semana, meu feriado Meu meio controlado Meu dia está arranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo E aí meu parceiro, Virgínio da Mila Vai garotinho Ter a minha semana Meu fim de semana, meu feriado Meu meio controlado Meu dia está arranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Um, dois, três, vai Entendi Três da manhã me chamando Sim, sim, sim Sei, fala aí Só não precisa falar Eu te amo Bora comigo Quando a gente estava junto Você Pode dar fumaça aqui com a gente Um amigo empresário Sarida Vende ao lado dessa primeira dama Amanda, Adriana Está todo mundo no circuito Você que me ama Bora começar a onda agora Amava porra nenhuma Deixa de onda Para com isso E aí Amanda Carvalho Amava porra Fala comigo Fala comigo Essa é a vibe Porra Se bater Você vai chorar Vai beber Renanzinho Vai ligar Agora Renan Vem Vem Hoje eu vou amanecer lá em Caripi Depois eu te odeio Depois eu te vai de Mojú Cobiçado hoje domingo Lá em Mojú Vai-me do cobiçado Fala que não quero Beijando sua boca Fala que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro Tarei E aí meu parceiro DJ Lucas Light Bora garoto Chegou Que no teu setor né mano Doninho da equipe Bound Fiora o meu parceiro Fabrício Está todo mundo em doidão Agora Vai se tratar garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mãos E agora E agora Eu tava de boa Cheia de estar O que que ele faz E agora Chora 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 não Vai se tratar garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mãos E agora Eu tava de boa Cheia de histórias Agora Chora 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 影 de gobiçado Sete anos E granada Termino Toma Toma Rainha do census Essa mina é uma Quem diria Vou fazer te conhecer Um belo dia Toma agora Toma agora Na ouagem pra ti Ela é espetacular É mulher Calma Suta Vai fazer Comigo Várias B ciclú Libera T From Sucins É espetacular É mulher Calma Suta Vai fazer Comigo Várias E as coisas vão louco, era espetacular, era uma só pra fazer comigo, várias coisas vão louco Trava, destrava, em cima dos caras, trava, destrava, vem por cima e prepara Trava, destrava, em cima dos caras, trava, destrava, vem por cima e prepara O queimado, Cururu, Bibigo, Bibigo Show, tá na área? Família Turuí, tá todo mundo no circuito Toquei chico música, calma Te loca, Duna, tá na área Mas ela me bate agora Prena duas da manhã, circo pegando fogo, atiroga que é bade da saudade Pelo amor de Deus, é o fim do mundo mesmo Já que Jéssica, Cristina tá no circuito com a gente As bandida, meu irmão de Barcarem É bola lentinho, é bola lentinho, é bola lentinho É só como da primeira vez Você sabe bem que nesse game eu te supero, eu só vou te usar Romance agora, eu não quero, vou te iludir Entrar na sua mente, só não vem de compromisso Eu rebolo sim, de jeito que te enlouquece Minha boquinha faz coisas que sua mente não esquece Eu rebolo sim, de jeito que... E aí, Renan do Corte? Minha boquinha faz coisa... O homem tá na área, papá! Eu rebolo sim, de jeito que te enlouquece Minha boquinha... Bora amanhã, Moju! Não esquece a mente, não esquece Tem coragem! Tá escutando, tá escutando A Guzé Pialco tá contando uma do hit Amanhã! Já é ela! Letícia vai! Você sabe bem que nesse game eu te supero, eu só vou te usar Romance agora, eu não quero, vou te iludir Entrar na sua mente, só não vem de compromisso O homem da Vibe chegou Chegou DJ Felipe O cobiçado do Pará Chegamos de margarina! Pedindo autorização pra soltar o play na Vibe do cobiçado Autorização Autorização concedida Então lá vai! Eu era uma menina e você não se importava Me achava nova, boba, que não ia dar E agora, 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 agora! Agora que eu perci, você não para de olhar E aí, Patrick? Eu e hoje pra você O primeiro maninho, o Patrick Guedes, o Alain já tá no circuito com a gente! É, 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 tudo muda Tudo muda Dei a volta por cima Vitinho da Milita na área, Guajalo, Vitinho! É, 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 tudo muda Agora você quem corre atrás, não, não, não dá Bora ver, bora ver Eu vou voltar Com o Felipe Vitários Meu guerreiro do céu Lá vou estar Já tem aqui Uma honra E ser inteira legal Pedir de judeir Terreiros Viver o seu amor Bora liberar o play com o estado! Você me feriu Ai, 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 ai Fala pra mim, fala! Um baixinho! Ah tá, aí eu vi vantagem! Que você me conquistou! Esse é o som? Só uma pontinha, né? Pareda do Netson! O cara que comanda Anapari, Barca Arena e Garapé, Miri! Todo mundo que conhece aí, comanda a região do Baixo Tocantins! Somos juntos! Por onde eu vou, nem sei você, não aguento mais viver assim, a noite cai, não te encontrei. Meu amor, não dá pra te esquecer, vou como se sou, o poderoso cobra encontrado. Esse aqui solta muito gráfico, mas é pouco som. Não tem que dar, né? Solta a voz aí, Renan! Quando tu me dê um sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Ei, Amanda! Tá! Tá com medo de amar, é? Tu tá com medo? Tá com medo do amor, e aí? Deixa o hobby tocar! Deixa o coração... Quem gosta desse é o Batata, Tiago! Era eu que te amava, pedi tudo pra te ver feliz, estive do seu lado, quando... E o cobiçado? O cobiçado! Me amei! Esse DJ tem a senha do sucesso! E prestei o nome inteiro, não devia obedecer... E aí, Guiquito da Black e Blue! E aí, Guiquito da Black e Blue! Foi seu segundo plano, você nunca me deu valor... Toque de DJ hoje! Não ocupa muito... Todo mundo no na praia! Sonhos que se foram... Histórias que eu não ouço, mas agora é só lembranças... Só vale se dizer assim! Dói demais! Já que... Tô com medo! Tem medo, é? Amor é tudo que eu tenho, quero te amar! E essa aqui a Letícia Tavares canta com aqueles amores passados! Foi bom te amar, não consigo esquecer... Hoje em dia é uma nova jornada! E o novo golpe, né? Vai pro Mojú! O Bruno! Me deixou de um jeito que não dá pra aguentar... Vou mandar matar uma mucura lá pra te comer! Com preguiça, tu! E é por isso que eu te peço, amor, não me deixe assim... Você nem pensou, não me deu valor... Não quis nem escutar... Tudo tinha pra te dizer... Não me deu nem outra chance... Pra provar a cor... Vem, Braster! Que amor que eu tinha pra você... Vem, Mera, mais uma! Aquela música das Mulheres Bandidas... Que quando faz aquele amor... Quando faz amor... Se olha no espelho... Será que você... Gosta mesmo de mim? O Israel, o Vlad! Vem, me vacina, o Simão dos Anjos! Onde da noite, de barcareta, todo mundo... Guardinha de gostinho da vibe! Vibe do cobiçado! Quero um VDC pra mim! Velani, Silma, Vi! Vi, Siqueira, Ana, Siqueira, Cíntia! E as gatas da família Turuí tá aqui com a gente! Grita, bebê! E hoje, domingão, vai ter começado... Flávio Manoel, meu refúgio! Em Monju, todo mundo convidado! DJ Toninho, vai estar DJ! Rafael França! Todo mundo junto e mencionado! Alô, Furuco! Alô, Jair! Alô, meu parceiro, o Sarapó! Prepara que o bagulho vai ser louco! Alô, Monju, tô de volta, hein! Jamais dizer a ver... Quer mais? Diz! Aquele surpresa! Viver! Assim! E assim morrer de amor! Vai detonando! Quando, 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 quando... Eu me apaixonei E aquele, bebê O amor aconteceu Aquele E você e eu E a brisa, brisa, brisa A brisa do mar Vinha nos envolver O sol aquecer Cheguei a você Ele tá contigo, Renan, manda mensagem, Renan Essa esposa tá aí com a gente E aí, Japão? Meu coração Explodindo de paixão Por você Sempre te amarei Essa música aqui tem a cara de Barcarena Ó, ó Joga pra cima Joga, joga, joga Guerreiro do Chaua Guerreiro do Chaua Só pra começar o sinta O dono do Chaua O guerreiro da galera O quê? O dono do Chaua O guerreiro do Chaua Mas só que nem de Barcarena Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Bate na palminha Já, já, já Joga pra cima Joga, joga Solta a voz comigo agora Vai Ei Oh Ei Vibe do cobiçado Eu quero ver Solta a voz agora De segunda a segunda no trabalho Minha vida é só estresse e cansa Você Eu acordo seis da manhã E vou dormir sempre de madrugada Isso Isso é uma palhaçada Minha vida anda tão sem graça Meus amigos vão pro Somoraz Com o DJ Daniel Tô precisando de férias Férias Vou sair com os maluquinhos Vou no Moraes dar um rolê O Toninho da equipe Balde de ouro, Toninho Tô precisando de férias Férias Eu vou sair com os maluquinhos Vou no Moraes dar um rolezinho O Mora começou a chitar o bagulho em Macarena O Cobiçado do Pará Cheguei, cheguei, cheguei É o DJ Felipe Esse DJ tem a senha do sucesso O Cobiçado chegou e vai começar o show O Cobiçado chegou e vai começar o show Vai começar E Nete Saúde O DJ Tiaguinho E o trio do Robert E vai começar o show Vai, fogo, fogo Ei Joga 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 Um Dois Vai Não para Saconde Estremece Olha o bagulho Me doidando Vai, DJ Vai, DJ Vai, DJ Tô na área Tô na área Vai, DJ DJ Vai, DJ DJ Vai, DJ Um, dois, seis, vai Então fogo no parquinho Então fogo no parquinho E tá um fogo no parquinho Tá Alô, meu irmão Patrick Então fogo no parquinho Prepara pra acelerar Uh, batata Joga lá pra cima Esse bagulho vai doidando Joga lá pra cima Joga, 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 joga Solta a voz agora Eu tô com sal Dá Aquela cintaguinha Volta Eu tô com sal Daquela cintaguinha Canta Não, não Sei que dá pra ser mais alto Mais alto, mais alto Lá vai fogo Você me feriu Sal, 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 sal Não deu valor em mim Sal, sal Ó o cheirado, cheirado O cara doido joga a mão e dá-lhe sal Sal, sal, sal e dá-lhe sal Sal, sal, sal e dá-lhe sal Sal, sal, sal Dá pra deixar tudo no escurinho aí? Dá pra deixar tudo no escurinho? Quem é de Barca Arena Joga a mãozinha pra cima que eu quero ver aí Se tiver alguém do clube do Remo Bota pra cima aí Quem é do Paixão do Joga pra cima também Conta comigo Cinco, quatro Três, dois Agora Vai fogo Meu sal Canta, bebê E aí, comandante, é O homem tá na área É essa aqui, Lucas Ah, é essa aqui Toma caquiado na batida no gigante Olha o caquiado Olha o caquiado Olha, olha Toma, 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 toma Olha o comissado, comissado, comissado Toma! Se prepara que hoje a noite eu vou colher Vou passar pra gerar Cê vai beber, vai chorar Vai chorar Cê vai beber, vai chorar Não se prepara Só que vai amanhecer hoje, carimpia aí E bota a mãozinha pra cima, pra cima Vai dançando, vai dançando Olha o caquiado Vai dançando Olha o caquiado Vai dançando Olha o caquiado Vai dançando O que todos querem é só separar nós dois Você é o que querem, vou continuar te amando E não tô nem aí para o que os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver Canta! Todos que tão falando que eu não sirvo pra você Dizem que não perce, só me meto em confusão Querem nos separar e acabar por nosso amor tirado Quero ver soltar as mãos agora aí O nosso amor O que? Todos querem por ouvir É, é Querem nos afastar E vira você de mim Canta, canta Chama o teu fogo malvadão Chama ele, chama ele Chama o teu fogo malvadão Soca, 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 tudo bom Chama o teu fogo malvadão Toma, toma, toma Comendo na TF, Júnior A T-47 é o forte do homem E o brasileiro arde-xailense Mentir de vir com a base do cacadrão Alô, Renanzinho do táxi Acelera aí, mano Se liga da bróis Web dele Vitor Vitor tá para de esporte Tá no segundo O bagunho tá doidão Quarenta e sete é o forte do homem Que é o forte do homem Que é o forte do homem O alemão vai daidão Vai daidão Eu quero te beijar de novo Você beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez o corpo Quero sentir seu corpo no meio Eu quero te beijar de novo Tu também, Chimimim Tudo que a gente já fez o corpo Quero sentir seu corpo no meio Vitor tá para de esporte Eu quero te beijar de novo Você beijar de novo Eu quero te beijar de novo Eu quero te beijar de novo Eu quero te beijar de novo Você é a mais bonita Um pedaço da vida De felicidade Quem mata a nossa Deseja de fazer Sua queiro feliz Distribuidora, KS, tá todo mundo braçando com a gente. O Sidney, o Isamérica, Mila Jean, o Waimudini, o Janilson, o irmão Menor tá no circuito. Sensualizando primeiro, te liga. Ontem foi o dia disso aqui. Amor, te arruma. Vamos pra talaia. Ontem eu estava lá, hoje é em Barca Arena, hein? A talaia é o caralho, vai vir no comissário, 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 vai vir no Trava na beleza, trava na beleza Molequícia! Destrava Toma na pressão, toma de ladrão Vai moleque doido, vai moleca doida Páscara de mal, páscara de mal Sal, 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 sal Bora Felipe cobiçado, pega essa cachorra Bora Felipe cobiçado, pega ela, pega essa cachorra Pega, 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 pega Pega, 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 pega Libera agora Vai A dancinha do Lucas Light agora Now this is a story all about how My wife got flip turned upside down And I'd like to take a minute just sitting right there I saw you how I became the bridge of a town Sanfona Tiago Rodrigues da Valonesa Tiago Rodrigues Ele quem? Tiago Rodrigues e Batata Blaster Os famosos Faísca e Fumaça Toma, toma Olha essa dubla Batata Blaster E o meu parceiro Tiago Batata É o Faísca e o Fumaça É doido Ele é bandido, bandido, bandido Ele é bandido, bandido E bota, 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 bota Então bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, bota nela, bota nela, bota nela, bota Vai botando, vai botando, vai doidando Vai botando, vai doidando, vai doidando, vai botando, vai Aquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá 11h25, nada faz sentido Só era dar um toque e me avisar E eu? Eu tava chateada, sim Mas quer saber? Tô nem aí Tô nem aí Tudo bem, esquece, isso passa Sexta-feira à noite tem balada Meu sonho é conhecer a beirada, hein? Mas ela quer o Silvio Fofedo Ela quer dar pra bandir Ela quer o Silvio Sete Ela quer o Silvio Sete Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Pra legir um assalto preto Pra legir um assalto fóssil Renanzinho! A nossa tropa é o quê? A nossa tropa É a nossa tropa É o seu pancete de chachata E a nossa tropa É o seu pancete de chachata E detonando e o cobiçado Viquiçando Olha o mino, olha o mino Olha o mino, olha o mino Cobiçado Bora, bora, bora Não vale a pena lembrar Do que preciso esquecer Não vale a pena chorar Porque eu já chorei Mas do seu beijo ainda sinto o sabor E do seu peito ainda o calor Canta E se eu beber Pego Esconda um celular O quê? Apaguem o número Pra eu não ligar E se eu beber Isso aí é o fode Simão dos Anjos Da Norte de Barca Arena Olha o nome Hoje é o trio Tem o eletrizante E o nome dele E o cobiçado Quem é? Tem o DJ Fábio Foi uma vez E o performático O cobiçado do Pará Vai! É só putaria É só putaria É só putaria É só putaria Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Som agora Um, dois, três Pipoca DJ Henrique de feioz pegou a moto Deu a puta na garupa Mas eu quero fazer você soltar a voz É o DJ Felipe Esse DJ tem a senha do sucesso É mansão do rock, o nome da emoção Talvez você já saiba Que em água com lembranças E os sentimentos, deixa na minha agora Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou A nossa história E aí meu maninho Alain Meu maninho e o Patrick hoje vieram Que petigia seu irmãozinho Combinçado Embarcarena Fronteira né pai E daqui vai todo mundo pro Monju E o Patrick tá igual um deputado É golpe Amor Junto está seu nome Ainda tem E posso ensinar ambos Ami Ami Com a sua chumeira damas Tô melhor que eu Sou mais velho Não arranjo nada Porque tu já viu né O lema é esse aqui Tem a senha do sucesso Live do cobiçado O show mais completo do estado É o cobiçado pra elas Libera! Se você se for menina Tu precisa do que Letícia? Eu preciso de morfina Então lá vai vai! Pra resistir a toda tua ausência O veneno que o teu beijo deixou Eu não vou suportar Lucas Sainte! Faço loucuras por você menina Já abandonou o som por uma menina Tentou abandonar uma carreira de DJ O que o amor não faz? Vai sonhar acordado Me abraça e diz Que está comigo não vou acordar E o céu! E o céu e as estrelas Brilham por você E aí Richard? Na arte fria Para ver! Pensando em você Atenção as nuvens Meus olhos vão fazer Se você... Net bronze, Richard! Vivi Lima! Renan do Corte! Lembra dessa, Renan do Corte? Renan do Corte? Easy, 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 easy Com o mercado, com o mercado E doida, e doida Freia, freia! Freia, 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 freia! Um, dois, libera! Me tentei e não deu pra esquecer O beijo que você me deu Momentos inesquecíveis Que passamos você e eu Você ganhou meu coração Vitor, né, né, Carol? Tá aqui com a gente, Eniane? Não quero ficar minha Elaine, a Cíntia O Bemé O Queimado Tá com a gente, o Cururu O Bibi, com o João Família Turuí Já na área com a gente Canta! O Cobiçado do Pará O Cobiçado do Pará O Cobiçado do Pará O Cobiçado do Pará Levando sua vibe ao mais alto patamar Vida foi sinônimo de errar Paguei Um preço tão caro Só por me entregar Você disse pra mim Me tranquei em casa Até passar O medo Medo de sofrer Por me apaixonar Mas você me visita toda noite Entre os presentes Que agora me confundem Todo mundo gira Um abraço a gente bandida Jéssica Cristina Vê a chata Que tá com a gente Eu tô de errado Diz pra mim Um mais um Nem sempre é dois Matemática do amor Chega aí, Lucas Eu vou me entregar Desculpe o meu coração Ainda pensar que tudo é bom O Bibi Manini O DJ Lucas Light Tá aqui com a gente O cara tem um carinho imenso Bom sinal Viste o moleque Numa caminhada Do lado do pai dele Nessa época Eu nem tocava em Mojú O Lucas já tocava Com o pai dele Aí pela região Os campeonatos lá no Mojú Hoje em dia Tô nessa caminhada Aqui Mas é um moleque Que eu tenho respeito imenso Parece que eu toco Na região Procuro botar ele Nos eventos Tô na região Do baixo cantinho No Mojú E hoje Não me diz Pode vir conhecer aqui O trio do Rambson Pretigiar o Letrizante de perto Pretigiar o Jefferson Comissado E de vez em encontro por aí Mas é nó Lucas Dá um abraço a galera que tá aí Que você conhece Com sua vontade Saber que o espaço é tudo nosso Vem pra cima garoto Matemática do amor Sem medo Eu vou me entregar Eu vou me entregar Eu vou me entregar Vamos junto com o Bissado E o meu coração Nessa total Trilogia do Espetacular Aqui hoje Eu vou me entregar A mansão do rock Abraçar meu parceiro DJ Luiz Alô Luiz Vamos junto meu irmão Minha parceira Dani Meu parceiro Gente é de lima do corte Galera da Vila do Escabana Babelinha do Grau Vou me entregar Meu parceiro Renan Vivi meu irmão Tá na área com a gente E a patroa do meu parceiro Rio Jair Alô Júnior Eletrizante meu irmão É isso aí Combiçado Sucesso total A trilogia Espetacular Hoje aqui na mansão É só aquele alô na mania Combiçado Detona As melhores Que já já tem Eletrizante Daqui a pouquinho O bagulho vai ser doido Né papai E bora Combiçado No 3 2 1 Vai Combiçado É a trilogia Meu irmão Que delícia Vai Combiçado Ela vai descendo Vai lá pra cima Combiçado Obrigado pelo carinho Meu irmão Tô mudindo Fala Luiz Pelo Vittino Pelo Vittino É do jeito Do que elas gostam Agora Vambora 10G no beat Vixe Embaçou geral Só de Tadão Toma vai O Israel Vlad Simão Dos anjos da noite De Barca Arena Fora Israel Agora Vlad Férias de verão É rave No baile do doze Doga e orgia Todo mundo louco Hoje Aí não dá pra passar Que eles ficam parados Aproveita o vulgo Pra sarra no nosso rabo Aí não dá pra passar Que eles ficam parados Agora que eu achei a música Luiz Sarra no nosso rabo Deixa eu procurar Chama Que minha bunda balança Tô louca Se lança Chama Que minha bunda balança O que acontece em Vegas Morre em Vegas Me arrasta no morro Que eu te levo Paz ideia Quero ver agora O que acontece em Vegas Morre em Vegas Me arrasta no morro Que eu te levo Paz ideia Papo do reino Um, dois, três, vai É o Barca na batida Neguinho O Bodinha tá Oi Pode já tá formado Pode ir da fumaça Bem-me Em Brasério Sarita Um abraço, mano E as guias que correr Vai tomar brinção Toma, toma Trica, Patrícia Brindinha Denas O Tchão Bormiga Jota na área Elogio Aproveita que o momento E não para Fazendo a nova barreira Que calor gostoso Do jeito legal Nossa filha da puta Piracada de margem Fazendo Fazendo a nova barreira Que calor gostoso Do jeito legal Nossa filha da puta Piracada de margem O curruba Hoje o cobiçado Vai acabar contigo Prepara, hein Hoje o ZW Vai acabar contigo Hoje o ZW Vai acabar contigo E aí, Tiloca Olha o Kikido Olha o Kikido E as meninas de Copacabana Adriana Vânia Tá na área E a Ruva Ai meu Deus Que o Paul ia morrer Ai meu Deus Que o Paul ia morrer A música do Cobiçado É o Cobiçado Pra elas E aí, meu gerente Léo É Pix pra elas, Léo É Pix pra elas, porra Ele é novinho e já tem Tu tem 15 anos e já tem Vem que me massa do Ikuí A original Cuidado É skunk, é skunk Botei fé Mas não é que explodiu Falou em me sepou Agora, agora Gerei o corte do eletrizante ali Tá daquele jeito, né, Júnior? O quê? É desse jeito que eu adoro De colete de raizinho com a peça na mão Minha xeré é cabiscar Vai! Tive subindo um morro de arca Não vou É desse jeito que eu adoro Fala, Luiz! De colete de raizinho com a peça na mão Como tá o corte aí, Luiz? Como tá o corte aí? Ó Olha o Thiago Tá de sunga nova Se não for garipi, mas mojú que me guarde Com a peça na minha cara Vai! Ticate com a peça na minha cara Ele contou o morro de plano no avião E me diga o chão Vintinho da Mila Abraço aqui do meu parceiro, Lucas Slaes Renan O homem da fronteira Partiu, mojú, Renan Deixa lá A quarenta e sete é o corte do homem Perfil brasileiro, arma israelense Antes de vir pra base tu fica de campo Marca dois minutos, olha, tu para e pensa Bota, bota a cara no beco pra tu te esquece As piranha desce, as piranha desce Os amigos vendendo e afirmando Bicha As piranha desce, as piranha desce Os amigos vêm com esse caixão pra cá O DJ é foda, ele não amarela O DJ é foda, ele não amarela As piranha trepa, 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 trepa As piranha trepa, trepa, trepa O de ligar aqui tu liga As piranha trepa, 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 trepa As piranha trepa, trepa, trepa Quando a piranha trepa, trepa, trepa Provavelmente ela deve tá desse jeito aqui, ó Olha a bandida ali, olha Vai sair o funk hoje, vai sair Dá pra agregar no funk hoje, né? Agregar, não dá pra agregar? Vou deixar pro Gênia 3x7 agregar no funk aí Patotinho Puxa no funk, eu boto o pirulito, tá bom? Beijo nesse fado E é disso que a espiranha gosta Tá aqui a boquinha Vai ter bagulho todo do Júnior Netrizano Vai ter bagulho todo do Júnior Netrizano Vai ter maldade É que ela tá solteira e hoje chutei o balde Se parei porra Tô solteira agora Tô solteira agora Tô solteira agora Tidê do baile Eu vou sentar na doce Agora, agora Sua graça e sua energia É a coisa mais linda Vai ser surreal Vou ler que tá nessa pura harmonia Que me contagia Eu não me sinto mal Dois passos A dez é a faixa Quando eu vou esbarro no seu olhar Quase morri de amor E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, 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 tá movimentando É pix pra elas, porra Quando tá, tá movimentando Tá, 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 tá movimentando Quero ver No camarote dessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Da faixa rosa, rosa tipo aquele gin Vai rebolando, vai rebolando Essa bunda, ó Nessa festa Eu quero ver você dançar pra mim Da faixa rosa, rosa tipo aquele gin Vai rebolando, vai rebolando O cobiçado do Pará Todo mundo ama o Cris Sua graça e sua energia É a coisa mais linda Vai be surreal Quando é que tá nessa pura harmonia Que me contagia Eu não me sinto mal Dois passos pra lá e pra cá Nesse bar eu vou E aí meu parceiro Richard Vai quase morri de amor Ela tá com uma Richard Ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Amanda Cavalho Ela é só da sua galera aí com a gente Movimentando E aí, Amanda E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá Tá movimentando Cobiçado, cobiçado, vai O cobiçado do Pará DJ Felipe Cobiçado Aperta o play, meu DJ Só a música que vai pro meu amigo Richard Vai Caminhada E agora? Ela fala que quer crime Eu sou criminoso Ela pega a zona sua Eu sou criado rodo Ela fala que me ama Mas não me engana Que vagabundo nato Não se apaixona Mas se for o lance ao bicho Pode fuder comigo Que eu vou fuder contigo Pesão com o perigo Ela gosta de bandido Né, o bicho é envolvido Que patricinha duida Que entra no carro O bicho agora Vamo dar o giro Leve ela nos alto Pela viu Rio Tudio Pega a visão Como complexo Tá lindo Com uma beirada Isso tá lindo Tá na par de Deus Que permaneça Essa tranquilidade Na comunidade Peça a Lili Dos amigos Que estão privados Saudade Batindo Meu pinto Dos cria Que não estão mais aqui O que? Aqui Agora com o bichado Vai Tá na par de Deus Que permaneça Essa tranquilidade Tá no amigo Eu dou fuga Que é no O dia tá lindo Crime ensolarado Lima de piscina Cervejinha Enchurrajo Família tocada Bem inabalável Peço a meu Deus Que proteja meus aliados Pois é Essa vida é muito louca E eu já fui Ser bem como é São vários mandadão Que testa a nossa fé Mas se tiver mandado Volta de ela Até na vida Pra nós embrassar Chama essa danada Que tão doida Pra sentar Uralá A tecinha Vem da pista Passa ralacar Vida de artista Todas elas querem imitar É o pose do rudo Tá baixo no teto Sempre costurado Com o gozo Cheio de dinheiro Posso fazer nada Viva a vida Desse jeito Eu vou te contar Segundo Essa vida é muito louca E eu já fui Ser bem como é São vários mandadão Que testa a nossa fé Mas se tiver mandado Volta de ela DJ Felipe O cobiçado do Pará Levando sua vibe Ao mais alto patamar Hora de pegar morena Hora de pegar lourinha Encostar mijador com mijador E começar a fazer assim Onde é que cê tá Fala tarde Fiquito Como é a parada Fiquito Sei que já é tarde Rodeira tarde Mas você insiste Se esconder Responde essa mensagem Fiquito Fala vivido Quando eu fazer aquelas coisas Ela te convida pra aquela hora Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Sim, eu não consegui dormir, navegar E a culpa é dela A culpa é dela Olha a morena Olha que morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor E agora, vai Olha que morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus E essa vai de Luiz pra sua esposa Me traz de volta o teu amor Só tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Quero sentir seu corpo no meu Quero te beijar de novo O teu beijo me... Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo no meu O Batata Blast Afino de chorar os que me dentro hoje, né Batata? O Israel, o Vlad e o Simão O do Santos da Noite O de Barca Arena Teu pedaço de pecado e corpo colado E não tá comigo Quero sentir o namorado Ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é a mais bonita O pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo Faz ver sua queira E agora, agora? Vem matar logo de beijo Quando te vejo Acabou com a saudade Tá querendo, tá? Tô querendo te amar O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar O teu beijo me... Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Vem matar, baixada, tá com a gente Abraço, mano Meu Deus do céu Não é vinheta, não é vinheta Olha, tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e já já esquece Pois tu não me merece Mas o jogo virou Tô revestendo a situação E quem mandou escolher A farra e o faridão E eu tô chegando Preparar seu coração Canta aí! Pois se prepara que hoje A noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Chama! Pois se prepara que hoje A noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber Cê vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Se morri Eu vou maltratar Oh, oh, oh Obrigado por assistir